É isso mesmo, a equipe de furtos e roubos da Delegacia da Polícia Civil de Maringá já está investigando um roubo contra a Star Joias que fica localizada na Avenida Herval, no centro de Maringá. Ontem à tarde, um casal pediu para entrar para fazer um orçamento quando o rapaz moreno, alto e magro, sacou um revólver e deu voz de assalto. A mulher, sendo loira, baixa e usando óculos de sol, que já tinha ido até a fábrica há dois meses atrás, recolheu todas as joias que estavam no balcão e as colocou em uma mochila. Segundo informações, um terceiro elemento ficou impedindo a entrada de pessoas. Antes de serem trancados no banheiro, o proprietário de 43 anos sofreu uma coronhada na cabeça. Os bandidos fugiram do local, levando aproximadamente 90 mil reais em ouro e prata de bale. E o oficial do 4º Batalhão, o tenente Cláudio Rocha, ele traz mais informações aqui no programa Maringá Urgente. Tenente, uma ocorrência grave registrada pela PM aqui de Maringá, né? Exato, um roubo praticado contra uma joalheria. Na verdade, uma pessoa que fabricava, um artesão que fabricava joias, ele acabou abrindo ali, franqueando a entrada do estabelecimento ali a uma pessoa, uma jovem que já teria ido até a empresa, então ele a reconheceu como cliente e por isso permitiu a entrada. Só que no momento em que ela adentrou ali o estabelecimento, os dois homens que a acompanhavam acabaram entrando juntamente com ela e praticaram esse roubo. Levaram aproximadamente 90 mil reais em joias ali do estabelecimento. E agora, qualquer informação que chegue até a polícia para a identificação desses três é bem-vinda, né, Tenente? Com certeza nós dependemos sempre da colaboração aí da comunidade. Com qualquer tipo de informação que possa nos ajudar a chegar aos autores desse delito, com certeza qualquer informação que nos chegue vai ser averiguada.